Tu que é seu, 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 tu que é seu. Já não, já não percebi o que eu quis, já não tá. E numa empresa de rzeczão, também pra festa, com a dança e pra ser pra doce rosa. Eu não me lembro, eu não me lembro. Vai queimar Voltar Ele vai mudar Ele vai mudar Ele vai mudar 轉 vol Ele é um pau, ele vai tudo, ele vai tudo, ele vai tudo Ele vai tudo, ele vai tudo, ele vai tudo Eu sou, eu sou viciado, isso daqui pode fazer Eu sou viciado, isso daqui pode fazer Me mete saca, fã quer? Bata, saca, pirata Bate, saca, foda Bate, saca, foda Bate, saca, foda Bata, saca, pirata Que é foda Nós pedimos Que é foda Que é foda Já um chão Percebiam Que eu quis Concentra o dream Deu sempre Venha para as Toda dose Você pode ser rosa Eu não tô Carregado E que é Porém Meus olhos E não Que Is a Inista Lever Enista Lever Enista Lever Enista Lever Enista Lever Enista Lever Pra pra Mas acorda Pra 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 Elevado Elevado DELADIN, 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 DELAD Eu sou viciado em sexo, tão forte, fazê-se Eu sou viciado em sexo, tão forte, fazê-se Eu sou viciado em sexo, tão forte, fazê-se Eu sou viciado em sexo, tão forte, fazê-se